Você vai cozinhar dois ovos e vai fazer essa deliciosa receita fitness que não engorda e todo mundo vai amar. Gente, é sério, a suculência disso é muito bom, você precisa de fazer uma vez na sua vida. E pra essa receita tão fácil, nós vamos começar aqui colocando três ovos pra cozinhar com água já quente, fervendo, tá vendo? Já ensinei aqui no nosso canal como fazer um ovo perfeito e é desse jeito. Ele vai ficar assim, tá vendo? Bem sequinho, nada de mole, nós vamos amassar com o gafo. Depois de amassar os seus ovos bem amassadinho com o gafo, nós vamos fazer tipo uma papinha de ovos. Não fica ruim, gente. A impressão que é, nossa, é estranho amassar ovo, né? Mas não é, porque a gente vai precisar de um patê de ovos. Pronto, depois que você amassar os seus ovos muito bem, nós vamos temperar com sal. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal, ó, uma pitadinha mesmo, tá vendo? Agora eu vou misturar e agora eu vou colocar, gente, meio tomate. Eu já lavei o meu tomate, vou cortar ele assim com semente e tudo, tá? Se você não gostar de tomate, é totalmente opcional. Se você não gostar, não precisa de colocar. Vou colocar uns quadradinhos aqui. Aí, ó, pronto. A gente vai picar aqui dentro, diretamente aqui dentro. Olha, é muito fácil essa receita pra você que não tem tempo de ficar aí na cozinha inventando moda. Você pode substituir isso aí, gente, por um pão, por um bolo, que é muito saudável e não leva nada que engorda. Vou colocar um requeijão light. Uma colher de sopa é o suficiente, ou uma colherzinha de chá, que a gente agora vai misturar até essa mistura ficar bem cremosa. Pronto. Depois que misturar, a gente vai reservar aí na geladeira, tá? Aí do lado aí, ó. Olha, gente, olha como é que ficou essa mistura bem cremosa. E eu gostei demais desse patê de ovo, achei bem interessante. E pra finalizar o meu patê de ovo aqui, antes de colocar na geladeira, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Mas é totalmente opcional também, tá? Pode ser um cheiro verde também, se você não tiver orégano. Pronto. Vou reservar aqui. E agora em uma frigideira, eu vou colocar duas ou três fatias de mussarela. Ainda o meu fogo está desligado. Vou colocar aqui uma na lateral aqui, só pra ficar redondinho. E na hora que começar a derreter, a gente vai arrumar pra ficar bem redondinho. Tá vendo, gente? Começou a derreter, com a ajuda de uma espátula, você vai empurrando essas pontinhas assim pra dentro pra ficar bem redondinho do tamanho da frigideira. Aí, ó, tá vendo? Do tamanho da frigideira. Pronto. Agora é o segredo, gente. Você vai pôr em fogo baixo até ficar marronzinho aqui no meio desses buraquinhos aqui, ó. Na hora que tiver marronzinho desse jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, você vai colocar o patê de ovo, olha, ali no canto tá bem mais marronzinho. E a gente vai fechar, o fogo ainda está ligado, a gente vai fechar a nossa panqueca de mussarela no nosso patê de ovo. Olha que facilidade. Com muito cuidado, ó, a ponta já até virou, ó, bem douradinho. Fecha a sua panqueca de ovo e agora é só servir. É sério, gente, isso fica muito bom. E agora você pode acompanhar isso aí com ofácea também se quiser. Gente, isso pode substituir o seu café da tarde ou o seu café da manhã e é muito saudável. Se você gostou, deixa aqui, compartilha e deixa nos comentários. Eu quero e até a próxima receita.